Eu não aguento mais não, eu sou sozinho aqui, ó Uma bagunça, o colchão dele cheio de mijo Que eu não tenho coragem de botar no sol Fico o dia todo aí sentado Não me atrapalhe não, meu, eu tô jogando, velho Eu não fico o dia todo nesse Fire Fire aí É esse Fire Fire não, é Free Fire Que merda, velho Você tá que nem seu pai, velho, eu não aguento não Bonito, né, mãe, eu bem Preguiçoso, velho, isso sim Olha pra minha cara, eu vou comprar minha absorvente no mercado E quando eu voltar eu quero ver essa casa um brinco Ah, quer ver o brinco? Olha o brinco aqui, ó, olha o brinco aqui, é bonitinho aqui Gostou? Eu também gostei dessa piada, foi massa Não, 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 eu gosto da Jennifer, a irmã da gracinha A Jennifer, eu vou sair, quando eu voltar Eu não quero ver um grão De terra nesse chão, você tá ouvindo? Ah, só não quer ver um grão De areia aqui Não quer ver nenhuma bagunça Deixa comigo Cheguei Ah, meu Deus Marcos Vinícius dos Santos da Silva Ai, oi Minha cara Pariu Pariuzinho, barro Oi, minha irmãinha, minha vó Ai, não me batem O que é isso aqui, Marcos? Meu Deus, foi porque eu tava, é, porque o que é isso, Marcos? Eu falei logo Eu não sei Eu falei o que é você A senhora falou que quando chegasse Não queria ver bagunça nenhuma aqui em casa E o que é que eu tô vendo aqui, merda, hein? Eu não tô vendo nada Mas a senhora eu não sei Ai, 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 ai Ai Oi, meus amores, tudo bem? Olha, já deixa o like na paródia E se você é novo no canal, já se inscreve Porque a gente sempre tá postando vídeos novos, hein E ó, comenta o que eu vou fazer com esse Traste aqui Ô, gente, me desejo boa sorte E assista a paródia Ai, meu Deus Ai, ai, ai Minha mãe mandou eu lavar meus pratos Mas tô com a preguiça das escamas Não consigo levantar Mas ela me levantou no muro Me deu um pau de uma vassoura Para eu limpar Tô faxinando Mas não vou chorar Me escravizando Me salva a lei aurear Tenho a desgraça E fiz cara de mal Minha mãe pegou a vassoura E me quebrou no pau Foi uma tapa da desgrama Nunca vi coisa igual Me pegou pela orelha Me chamou de animal Foi porque fiquei nervoso Foi mal Foi mal Prometo não fazer mais isso Não me quebre mais no pau 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 Foi mal Não me quebre mais no pau Tchau Obrigado.